Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês o que eu gosto de fazer nas férias e eu tô muito empolgada Então vamos pra primeira pergunta Eu gosto muito de desenhar e assistir vídeos no YouTube essas coisas de tente não chorar essas coisas de tente não rir, sabe? Essas coisinhas e eu faço isso com a minha melhor amiga Renata da novela também gosto de fazer isso com a Belly que morava no meu condomínio mas gosto de fazer muito com ela também Nas férias eu gosto de ir pra praia, se der, né? Eu gosto de ir pra piscina, pro parque, fazer uns piqueniques eu gosto de ter jantares especiais e ir pra casa da minha amiga, festa de aniversário também gosto muito de gravar nas férias Bom, por causa que eu morava no Canadá todo mundo sabe disso, eu acho Então, lá, as férias são diferentes daqui Tem férias de verão e aqui tem férias de inverno Isso, obrigada, de inverno Então, quando eu vim pra cá Eu... eu não viajei tanto, assim, pra lugares, assim E vocês, galera? O que vocês gostam mais de fazer nas férias? Coloquem aqui nos comentários e curta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Beijão, até a próxima